Fala Tropinha, mano! DLH aqui Tropinha, cara. No vídeo de hoje é o seguinte, Tropinha, mano. Eu tenho, Tropinha, uma teoria, mano, muito boa pra falar pra vocês, Tropinha, mano. Eu acho que ela tem um pouco de sentido, sabe, Tropinha? Então bora começar então, tá ligado? Ó, primeiramente, Tropinha, a primeira mudança que a grana fez, Tropinha, que nós não reparamos mais, acho que foi essa mudança aqui, mano, que eu reparei e gostei, tá ligado? Que é, quando você monta um duo, aparece aqui, ó, o monitorzinho, tá ligado? Tipo, que eu sou o emulador, tá ligado? Beleza, macho, beleza. E no trailer, Tropinha, que eu não sou, macho, já falou o quê? Que é separar uma pool, né, que é uma piscina, pra, se caso você jogar no emulador, você só contra emuladores, e se você jogar com mobile no time, vai pegar mesclado, tanto mobile quanto emulador, tá ligado? Beleza, macho, só mais o que temos no porém. Como a gente sabemos, macho, pra poder jogar a ranqueada, mano, o modo ranqueada em si, velho, deixa eu iniciar uma pra tirar a sola, Tropinha, quer ver, ó? Nunca vai achar, mano, ó, pra tirar a sola, macho, nunca. Ó lá, tempo estimado, 2 menos 17, cara, nunca. Never vai achar uma partida boa, tá ligado? Então, beleza, macho, já sabemos que o modo ranqueado da sola não tá pegando. O do Tropinha, menos ainda, macho, também não tá pegando, velho, mesmo se eu iniciar com o aleatório, Tropinha, ó lá. Tempo estimado, 0, 0, Tropinha, porque vai ficar aqui, mano, infinitamente, tá ligado? Ele nem conseguiu estimar um tempo pra poder encontrar a partida, porque, tá ligado? Tipo, não vai ter, mano, não vai ter, infelizmente. E se o Tropinha colocar em escuro aleatório, mano, aí sim vai. Aí, ó, tempo estimado, quase 5 segundos. Já voltou ao normal, tá ligado? E funciona realmente jogar em escuro aleatório. Eu tenho que tropear no meu escuro com macho de partidas, velho. Uma partida só jogada em escuro aleatório, vou fazer o teste. E, ó, funcionou, tá vendo? Mas, Tropinha, isso não é o caso, macho, a minha teoria é o seguinte, velho. Pelo que parece, mano, a Garena realmente separou e vai ficar separada por um bom tempo, senão até pra sempre em uma base de emulador, tá ligado? Beleza, a gente já sabemos que vai separar realmente. Separa não, né? Já separou e vai manter essa decisão, mano, por um bom, bom tempo, tá ligado? Só que temos o porém, macho. A Garena, velho, tem uma... Como eu posso explicar? Um esquema não, velho, mas sim... Um... Não sei se... Mano, como eu posso explicar isso pra vocês, tá ligado? Vou falar, o esquema de busca, Tropinha, aqui é por ID, tá ligado? Você só vai achar pessoas com um número igual no final do seu ID, tá ligado? Não sei, Tropinha, se isso realmente é verdade, mas dizem, mano... Tipo, falaram que tem muitos dashes que fizeram, macho. Realmente é, tá ligado? Tem famoso que cai com o cara cinco, dez vezes no mesmo dia, macho. Que, tipo assim, o cara é um treinador dele, tá ligado? Tipo, um serol. O serol fala direto que morre pra cara assim e fala Mano, o cara já caiu dez vezes comigo, mano. Dez partes em seguida, macho. Como que ele consegue? Aí ele falou o quê? Ah, eu tenho uma conta que é o ID, o final é igual o seu, tá ligado? Então, tipo assim, meu que pareia... Ah, Tropinha, achei. Um sistema de pareamento por ID, tá ligado? Basicamente é isso. Então, basicamente, na teoria, mano, eu só vou achar pessoas que terminam com zero, tá ligado? Se eu jogar solo, né? Se eu jogar em squad, ela vai pegar pessoas que pareiam com o número final das pessoas do meu squad. Tipo assim, eu termino com um, Juninho com dois, Jorginho com três e o Jorge com quatro, tá ligado? Vai pegar um cara lá do time inimigo com o número do meu ID, tá ligado? Pode ter dois, pode ter três, pode ter os quatro com o número igual do meu ID, tá ligado? No final. Ou do meu time, ou do meu escala e tal, mas não importa. Vai terminar, tipo, ou com um, dois, três ou quatro. Nunca vai terminar com cinco, seis, sete ou oito, tá ligado? Ou nove, né? Porque vai ter que ser pareado sempre com o último ID do meu squad, basicamente, né? Então, se a galera não fez um bagulho assim, mano, que... Mano, eu acho que... Mano, eu tenho certeza, mas acho que dá pra jogar, mano. Deve ter, mano, vamos chutar um número de tropinha bem alto, ó. Se tiver tropinha a cada um milhão de jogadores de tropinha mobile, mano, eu chuto, macho, uns dez mil tropinha emulador, mano. Dez mil, quinze mil eu chuto emulador, tropinha. Aqui o som é de mobile, mano, é ser emulador, tá ligado? Então, se mil pessoas iniciarem a partida ao mesmo tempo, ó, pega a visão, tropinha. Mil pessoas iniciarem a partida ao mesmo tempo, macho, vai ter o quê? Se tem um milhão de jogadores que são mobiles e dez mil emuladores, se tiver mil pessoas iniciando a partida, mano, vai ter o quê? Dez pessoas iniciando a partida também, tá ligado? Só que do emulador, tá ligado? Então, se tiver dez mil mobile iniciando a partida ao mesmo tempo, macho, pra dez mil mobile, tem que ter no mínimo, quantos? Cem jogadores, tá ligado? É cem jogadores, macho? Dez mil? É, é cem jogadores, tropinha, que dá duas partidas de Free Fire ranqueada, tá ligado? No caso, solo, mano. Então, mano, tipo assim, tem como você jogar, mano? Tipo assim, tropinha, ó, eu falei, tropinha, dez mil jogadores simultâneo, macho, mas Free Fire, mano, ele é muito maior que isso, tá ligado? Então, mano, ou tem mais pessoas online, mano, ou minha estimativa de pessoas que tão online, que é emulador, tipo, de dez por instante, macho, talvez seja errada, sabe? Mas, mano, se botar tropinha, cinquenta mil tropinhas, pessoas no mobile, mano, vai ter o quê, mano? Umas quinhentas pessoas, mano? Que, tipo assim, mano, mano, no mínimo tropinha, mil pessoas, vai ter emulador, tá ligado? Então, dá pra você iniciar a partida com essas pessoas, tá ligado? Umas morrendo no começo, umas morrendo no final e tal, assim, então, mano, também tem alguns que a grana poderia completar, mano, a partida com o bot, mano, só tipo assim, mano, dá alguma forma de a gente poder jogar, mano, nem que seja, tipo, um pouquinho só, tá ligado? Então, tropinha, agora se vê a minha teoria, macho, eu falei que esse é um vídeo curto, mas tá maior do que o de bengala, meu vídeo, tá ligado? Traduzindo, tropinha, vamos, tropinha, acaba o vídeo por aqui, fica mais fácil de você entender. Se a Garena mesclar os IDs de pessoas, tipo, que isso terminou com o número 1, não sei por que que tem isso, macho, não sei se é pra poder pegar pessoas no mesmo nível de jogabilidade, né, tipo, não misturar pessoas antigas do jogo, tipo, de quatro anos atrás, com pessoas de um mês, sendo falar que a pessoa é bot, né, e falar, nossa, que jogo fácil, só tem bot, deve ser por isso, mano, que é o ID separado, macho, a pesquisa de partida, a busca de partidas, o parâmetro de partidas, macho, com pessoas do nível baixo, velho, ou alto, porque o que eu decidi isso, mano, do nível baixo ou alto, são o seu ID. O meu ID, ele é de 2018, tá ligado? O cara criou o ID dele em 2021, conta nova, tá ligado? Também conta hack, né, que também é ID nova, esses são ID novos. Pra não misturar eu com os hackers e eu com esses caras também, tá ligado, basicamente a galera separou isso, então tipo assim, eu vou pegar pessoas com ID que tem um número igual o meu do final, que são pessoas antigas, então eu vou pegar pessoas veteranas que sabem jogar bem, que eu vou passar sufoco, do que se eu fosse jogar com pessoas novas de uma semana jogando Free Fire, tá ligado, que deve ter realmente isso. Então, mais só, tropinha, não sei se você percebeu, macho, mas dizem que esse negócio de parâmetro de ID, macho, ele é de muito tempo atrás, tipo, meses atrás, tá ligado, tipo, muitos meses atrás, foi o que falaram, né, tipo, não é de hoje que a Garena faz esse negócio de parâmetro de parâmetro de ID. Então, na teoria, quer dizer o que, mano, que ou sempre foi assim, desde o começo do jogo, já tinha isso no menor vez da Garena, ou depois que ela separou o, que pensou em separar os movimentos dos emuladores, ela também pode ter pensado nisso, mas acho difícil, mas o que eu acho, tropinha, que realmente fez essa decisão, mano, de ser concreta, macho, foi o que a Garena, mano, conseguiu fazer hacker cair com hack e jogador honesto cair com honesto, tá ligado, que jogador hacker, tropinha, tem sempre de novo, tá ligado, tipo, com mais de nove dígitos, tá ligado. É, tropinha, a quantidade de dígitos, tropinha, também influencia, macho, eu tenho nove dígitos, tem pessoas com oito, tem pessoas com dez, com onze dígitos, tá ligado, então, mano, quer dizer que eu só pego pessoas que tem o dígito de nove, mano, não sai, tropinha, tem que testar, macho. Tropinha, mano, tinha muito lá aqui embaixo, tropinha, eu faço o teste, tropinha, detalhado, mano, sobre isso aí, macho, vejo, tropinha, isso aí, mano, realmente é verdade, macho, ninguém nunca fez isso, eu pergunto todo, mano, ninguém nunca fez isso, macho, e se eu fizer, copiou a minha ideia, tipo, pegou a minha ideia de fazer isso e fez, se tropinha aparecer alguém que fez isso daí, mano, antes de mim, macho, copiou a minha ideia, não tem ninguém tropinhando, tropinha agora, mundialmente, mentira, não, deve ter algum cara, algum árabe louco fazendo, macho, mas enfim, tropinha, mano, então, se a Garena, ela basicamente, me esclare as dígitos, as pessoas, que nem, se eu for jogar um modo clássico, eu vou cair com pessoas mobiles, com o ID que nem o meu termino, então, tipo assim, mano, vai ter partida pra jogar, mano, infinitamente, tipo assim, ó, acabou a partida, olha, cliquei aqui, ó, iniciou, acabou a partida, cliquei, iniciou, tá ligado, em vez de ter que parear pessoas com ID igual o meu, e com a mesma quanta de dígitos, velho, vai ser pessoas aleatórias, só pra poder iniciar a partida, já que ela separou as pessoas, agora, por categoria mobile emulador, no caso, eu sou emulador, mano, eu vou pegar emuladores, com ID igual o meu, só que, tipo assim, demora demais, tá ligado, pra pegar, eu sou emulador, ainda pegar pessoa com ID igual o meu, macho, nunca vai iniciar a partida mesmo, tá ligado, mas ela deveria fazer o que? Mano, simples, mas, botar emulador com emulador, tá ligado, e mesclar as IDs, então, tem cara que joga no emulador faz um mês, tá ligado, então, ele vai jogar contra mim, vai ser fácil pra eu poder matar ele? Vai, que eu tenho mais noção de jogo, então, eu vou ser melhor do que ele, na teoria, tá ligado, e se eu pegar um cara da minha época também, mano, vai ser um pau a pau, tá ligado, vai ter, tipo, 30 jogadores bons numa sala e 20 novatos, tá ligado, só por causa que o ID agora tá misturado, né, vai ser, tipo assim, todo mundo emulador, mas vai ter diferença de, de classes, de jogador novato, veterano, e, tá ligado, jogador hacker, também pode ser que pegue bastante, né, mano, na onda de hack volte, né, porque vai misturar o ID novo com o antigo, e os ID novos são os, maioria hack, né, mas, mano, eu prefiro jogar com hacker, trapinha, me esconder do hack, macho, do que eu não conseguir jogar, tá ligado, mas o que você acha da minha opinião, trapinha, da minha teoria, macho, acho que tá certo, macho, a galera não separou as pessoas por categoria de mobile emulador, e já que ela é simplesmente separada por ID, então, mano, nunca vai achar a partida mesmo pro emulador, tá ligado, eu tô só, galera, realmente, fazer um bagulho simples, macho, emulador versus emulador, com ID aleatório, tá ligado, se pode, ela consegue, tá ligado, fazer, tipo, o jogo voltar a 5 horas antes, prefiro demorar pra deixar a partida 3 minutos do que não achar nada, tá ligado, bom que a live fica maior, eu falo mais com vocês e tal, tá ligado, mas, mano, eu acho que é isso, trapinha, era passar um videozinho curto embaixo de mais, trapinha, mano, ficou um video meio grosso, sabe, meio grande, muito obrigado pelo video até aqui, mano, e até o próximo video, trapinha, esquece, não dá, trapinha, e, mano, se tiver trapinha aí embaixo, mano, meta de 500 hack, trapinha, vai, meta alta, eu vou fazer trapinha esse negócio de, mano, vou pegar trapinha, vou tentar realmente provar se tá certo isso ou não de pareamento, tá ligado, vou fazer o processo possível no mobile, no emulador, e vou ver se eu realmente acho algo que, tipo, fortaleça essa teoria de ID, só pega com outro ID, tá ligado, no caso, o final do ID, né, trapinha, muito obrigado, e até o próximo video, macho, esquece.